E aí galera beleza? Aqui é o Jesse para mais um vídeo. No vídeo de hoje galera trago aqui para vocês mais uma dica uma dica muito é muito útil beleza muito útil e emergencial isso mesmo é para aqueles celulares que nem o meu que não tem muita memória interna no aparelho e sofre demais com a insuficiência de memória e tô trazendo aqui para vocês duas dicas uma é manual e outra você vai precisar de um quase não saio de um aplicativo que vou mostrar daqui a pouco para vocês mas vocês já estão vendo ele aí na tela mas primeiramente vamos lá vamos para dica manual né a gente vai aqui ó nossos essas configurações beleza e aqui galera você vem aqui ó eu vou aqui em geral no meu celular aqui LG é geral aí você vem aqui ó armazenamento e vocês estão percebendo aqui ó tá calculando os aplicativos fotos áudios enfim né calculou aqui ó olha aqui dados em cache galera armazenamento aí 419 megabytes se eu clicar se eu clicar eu vou excluir ó se excluir vai liberar um espaçozinho para mim ó ali ó já mudou aqui ó liberou mais um pouquinho de espaço para mim e aqui em vários você também em vários você também pode apagar se quiser ó beleza beleza tudo que você navega vai acumulando aqui ó tudo que você navega vai acumulando aqui eu vou apagar o whatsapp enfim ó vou apagar aqui ó ó beleza não vou apagar aqui porque é a gravação né é feito isso ó ó ó peraí é feito isso ó c é baixar esse aplicativo aqui ó tá na descrição do vídeo beleza me desculpa aí pelo zoado aí porque é assim você clica sobre ele aí e abre o aplicativo tá calculando também aqui ó todas as configurações e aplicativos enfim aqui no aplicativo é muito bom esse cache cria né super ele me fala aqui que eu não tenho nada porque eu limpei lá no com o manual mas é só quando você tiver muito dados em cache é lixo só você clicar na lixeira aqui a gente vai limpar aqui ó tem propaganda aqui tá vendo fechar aqui ó e aí você ó já limpou tudo e limpa mesmo e você tem aqui é espaço de armazenamento então essa dica é muito simples beleza mas se você gostou mesmo desse celular que aí porque isso vai ajudar muito para vocês aí provavelmente me desculpe também pelo barulho que teve aí quando a gente grava mal sabe se vai ter barulho ou não né mas é isso vocês gostaram deixe seu joinha se inscreve no canal e aperta o sininho e tamo junto fui